E aí, falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago com vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre o WeFootball 2022, porque parece que enfim o jogo está tomando um rumo, né cara? Porque pelo menos é o que parece, pelo menos parece que a Konami está afim de trabalhar, né cara? Coisa que não estava há muito tempo, né? Porque o que aconteceu, Manuel? Mas hoje a Konami disponibilizou agora há pouco uma pesquisa de satisfação da comunidade, né cara? Para saber o que está bom e o que está ruim no jogo. É muito difícil de imaginar, né cara? O que está bom no jogo, mano? O que está bom no jogo, né cara? Realmente, né mano? Mas de qualquer forma, eles lançaram essa pesquisa. Eu vou mostrar para vocês, né rapaziada? Eu recomendo muito que vocês todos respondam. Vocês que jogaram o WeFootball, primeira oportunidade de jogar o WeFootball, estão prezando pela melhora do jogo. Eu recomendo muito que vocês respondam esse questionário, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição, aqui no primeiro comentário fixado. Você responde lá, cara, esse questionário. E seja bem sincero, né mano? De preferencialmente, responda com respostas bem negativas. Que é a realidade do jogo. Não participando para a Konami, cara. Seja muito sincero no que você achou. Se você curtiu, é claro. Você fala que as coisas estão boas. Se você não curtiu, você obviamente fala que não curtiu. E responde quais são os pontos que você não curtiu. Porque a Konami disponibilizou isso exatamente para saber o que necessita de melhoras. Quais partes do jogo mais precisam de melhoras, né rapaziada? Então eu acho muito importante que todos nós respondermos isso. Porque todo mundo que está envolvido, que está afim de ver o WeFootball evoluindo. O PES voltando a ser um jogo bom, cara. Eu acho que é muito importante que todo mundo responda isso, né cara? Inclusive, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês o questionário que inclusive eu já respondi, né mano? Que é o lançamento da pesquisa de jogabilidades do WeFootball 2022. Aqui tem o site. Que é o mesmo site que vai estar aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Estamos muito gratos pelos vossos comentários e sugestões sobre como melhorar o WeFootball. Nós levamos seu feedback à série e estamos trabalhando arduamente para melhorar o jogo. Com a próxima atualização, V0.9.1, que é a atualização que foi confirmada para o início de novembro. Estamos agora a trabalhar em futuras atualizações. E aqui me gostaria do teu apoio para nos ajudar a compreender o que devemos priorizar. Para reunir de forma eficiente o máximo de feedback possível, criamos uma pesquisa de jogabilidade que qualquer pessoa pode completar. Existem muitas perguntas e pode demorar cerca de 10 minutos a ser concluído. Mas com o seu feedback, vamos focar nas melhorias que mais importam para os jogadores, né, rapaziada? Então vamos ver o que a galera mais está pedindo, o que mais está desaprovando. Eu acho que serão todos os pontos do jogo, sinceramente. Eu respondi aqui, cara, é de 1 a 5 para você selecionar qual você está mais satisfeito. De 1, é claro, você está totalmente satisfeito. 5, você está satisfeito, cara. Não teve uma que eu selecionei mais do que 3, né, rapaziada? Eu coloquei 3 no máximo, mano. Mais do que 3, impossível, cara, eu colocar mais do que 3 em si, rapaziada. São 108 perguntas. Então você responde rapidinho, é só você ir selecionando lá. Se você está satisfeito com isso, eles perguntam. É quanto ao controle de bola, você está satisfeito ou não satisfeito? Você põe lá de 1 a 5 e aperta. Você vai preencher no gabarito. É rapidinho, cara. É rapidinho eu preenchi em menos de 10 minutos. É bem rápido. O problema é que está em inglês, né, rapaziada? Está em inglês. E vocês entram aqui, vocês vão ver a introdução. Eu falando que são 108 perguntas para vocês responderem, né, rapaziada? Mas antes de eu mostrar para vocês, cara. Mano, deixa aquele seu like que eu já tinha esquecido de pedir, né, cara? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também me segue aqui na buia, né, rapaziada? Eu estou fazendo esse vídeo depois de acabar de fazer uma live, né, cara? Vocês estão vendo que são 9 horas da manhã, sim. Fizemos até essa hora de live. E lá, cara, vocês podem... Agora a gente inaugurou a lojinha da live. Então você assistindo as lives, você ganha pontuações. E gratuitamente você pode trocar por prêmios, né, cara? Você pode trocar por muitas coisas. Você pode comprar coisas com esses pontos que vocês ganham só assistindo a live, tá ligado? Então vocês assistem a live, ganham pontos. E esses pontos vocês podem trocar por prêmios, cara. Sem falar também que você entra no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente resenha bastante. Cara, é de graça, mano. Não custa nada. Está aqui no primeiro link da descrição. Entra lá, me segue lá e dá essa moral, cara. A gente sempre traz lives muito bacana para vocês lá. Então me segue lá, mano. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você não tiver uma conta na buia. Baixa aí rapidão. Então me segue lá, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, né, cara? Mas voltando ao assunto do vídeo. A Colômbia lançou essa pesquisa de satisfação da comunidade, beleza? Eu entrei, eu já respondi, né, rapaziada? Aqui eu estou falando, ó. Vocês podem selecionar de 1 a 6 níveis de questões abaixos, né, rapaziada? Aqui é, claro, totalmente satisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito e totalmente satisfeito. E aqui você não quer responder, basicamente isso, né, cara? É que fala muitas coisas, né, rapaziada? Muitas coisas quanto à jogabilidade do jogo. Você só vai selecionando o quadradinho que você melhor... Você está vendo que a maioria eu dei 2, né, cara? A maioria eu dei 2, alguns eu dei 1. Principalmente no quesito que se diz quanto online, né, cara? Aqui no online eu achei muito problemático. Um delay absurdo, tá ligado? Então, mano, tudo que se diz quesito online, eu dei 1, né, cara? Offline eu dei 2. E coisas poucas que não me incomodaram, que não também não me agradaram, mas também não me incomodaram o dei 3, né, cara? Não teve nada que me agradou, que foi dito aqui nessa pesquisa. E lembrando, o que que acontece? A atualização 0.9.1, que vai sair no início de novembro, ela já está fechada, ela já está completa. E eles até descrevem que o que você está respondendo nesse questionário são atualizações futuras. Essa do dia 0.1... Essa do dia... Que não tem um dia ainda, mas vai sair no início de novembro. Já foi confirmada, inclusive já está pronta. O que vocês estão respondendo aqui não vai ser diretamente quanto a ela, tá? Esse questionário é para as outras atualizações que saíram depois, tá, rapaziada? Então, você já responde aqui e a economia vai colher o feedback da maioria dos fãs para... Mano, eu acho que a economia vai se decepcionar muito com o que os fãs vão falar, né, cara? Acho que foi até o bonzinho, né, mano? Que eu coloquei dois ali, coloquei alguns três, alguns um e coisa do tipo. Mas eu acho que a economia vai quebrar a cara, vai se decepcionar porque os fãs, cara, vão meter o pau. Eu tenho certeza disso, né, velho? Mas se você preza pela melhora do fútbol, eu recomendo muito que você vá lá e responda o questionário, né, cara, é rapidinho, vocês fazem isso em menos de 10 minutos, que vai ajudar bastante a economia a saber os problemas do jogo, que são muitos, para começarem a corrigir, lembrando, através das outras atualizações e não da próxima, que inclusive a próxima já está completa, já está fechada, só não tem o dia ainda marcado para sair, né, rapaziada? Mas, no geral, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um vídeo bem bacana, né, cara, para nós falarmos sobre essa informação que saiu hoje, né? Não é nenhuma informação, mas é uma luz no final do turno, na minha opinião, porque mostra que a economia, pelo menos, está interessada em melhorar o jogo. Porque, como eu falei para vocês, cara, quando a economia sente o prejuízo no bolso, aí sim, cara, eles se mexem, eles mexem as mangas, movem as mangas para poder corrigir, né, cara? Porque se não, mano, se fosse só por conta, que nem o FIFA, né, cara, que a galera reclama bastante do FIFA, mas continua comprando, continua consumindo o jogo, continua consumindo os FIFA Points. Se fosse a mesma situação, cara, a economia estaria cagando, né, cara? Mas como está perdendo dinheiro, a economia está correndo atrás de melhorar, né, cara? O jogo foi completamente... Não preciso nem falar de novo o quanto o jogo foi detestado, né, rapaziada? Então, se a economia está, aparentemente, movendo os pauzinhos para conseguir corrigir tudo isso, né, rapaziada? Então, no geral, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada, bem rapidinho. Foi para notificar para vocês, né, cara, após dois dias sem vídeo, né, mano? Como eu falei em live, né, rapaziada? Eu falo lá em live, estou focando bastante nas lives ultimamente, porque o eFootball não está me dando muito conteúdo para eu postar aqui no YouTube. Então, cara, se você curte o meu trabalho, mano, é importante vocês me acompanhar lá em live, que live lá tem todo dia, e aqui no YouTube, e talvez eu fico um pouco parado nos próximos dias, né, cara? Porque não está tendo tanto conteúdo assim para falar sobre esse jogo. Infelizmente. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Clica no like, se inscreve no canal e segue na boia que está aqui na descrição. Até a próxima e... Falou! Salão! Falou! Falou! Tchau.